salve galera bem vindos a mais um vídeo do canal eu estou aqui hoje com o controle arcade genesis esse controle é do rômulo o rômulo comprou o controle comigo entrou em contato direto comigo pelo whatsapp me encomendou com esse tema do capco versus snk e eu confeccionei pra ele e o rômulo tinha comprado de playstation depois ele vendeu o playstation pegou o xbox one então ele está aqui agora com a placa do xbox one nós estamos utilizando a placa com fio mas ela também tem entrada para o headset e funciona todos os jogos do xbox one eu digo todos é praticamente todo mesmo porque ele funciona os jogos de luta e também os jogos jogos do estilo arcade então tem jogos aí tipo vulgar é entre outros aí funciona perfeitamente não só os jogos de luta os jogos de luta funciona todos eles qualquer um que já saiu ou que vá sair aí e 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 aí Vou finalizar aqui agora, vou fazer a embalagem Tá enviando pra ele Agradeço o Romulo aí pela confiança Ele depositou dinheiro direto na minha conta E agradeço a vocês também, tem acompanhado o canal aí Tem assistido o vídeo E tem contribuído com o meu trabalho É isso aí galera, aquele abraço, valeu!